Carro recuperado, um Gol G5, foi recuperado pelos policiais do choque. Geração 5? Um G5, é verdade. Você que criou a marca. Isso, é verdade. A P2 de Londrina deu apoio, eles estavam investigando um roubo que aconteceu no último dia 7, lá no Jardim Alvorada, onde os bandidos levaram o carro e vários objetos. Na noite de ontem, foi localizado no Jardim Santo Amaro, lá em Cambé, dois detidos. São eles, o Dalton, Dalton Fagundes da Silva, 23 anos, e o Eberson, Cícero Queiroz de Oliveira, 32. Os dois têm várias passagens pela polícia, um foi reconhecido pelas vítimas, viu? Dentro do carro, vários cartões, celulares, documentos das vítimas, enfim, está aí o flagrantão P2, né, dando apoio para os policiais militares lá de Cambé, e levaram para a delegacia, então, esses dois jovens com diversas passagens pela polícia. Algumas joias também, todos os objetos reconhecidos pelas vítimas no assalto violento praticado contra, pelo menos um deles, né, foi reconhecido lá no Jardim Alvorada. São eles, então, como vou repetir o nome aqui, são dois jovens, Dalton Fagundes da Silva, 23 anos, e o Eberson, Cícero Queiroz de Oliveira, 32.